O país executou a primeira pessoa ligada à onda de protestos que tomou parte do Irã neste ano. É um homem, ele se chama Mohsen Shekari. Ele teria esfaqueado um oficial paramilitar iraniano durante um ato contra o governo em Teherã, no mês de setembro. Ele foi setenciado em outubro e morto por enforcamento, hoje de manhã. As informações foram confirmadas por uma agência de notícias ligada ao Poder Judiciário iraniano. É a primeira execução relacionada aos protestos a ser divulgada. Segundo a Anistia Internacional, o governo iraniano condenou ou vai condenar pelo menos 21 pessoas à morte por participação nos atos. A onda de manifestações começou após a morte de uma mulher de 22 anos que estava sob custódia policial por não ter usado de forma correta aquele lenço, o hijab. É uma vestimenta da doutrina islâmica e morreu simplesmente por causa disso. Desde setembro, quase 460 pessoas morreram nos protestos, segundo uma organização de direitos humanos.